E aí é o seguinte, vamos falar agora então do artigo 3º. O artigo 3º ele está falando sobre as definições. Eu não vou aqui discorrer sobre todas as definições, mesmo porque eu acho que a gente tem que se concentrar nas que podem trazer um pouco mais de dúvida. Então eu vou falar aqui primeiramente sobre bens e serviços comuns e especiais. Bom, os bens e serviços comuns é a mesma definição do que já tem hoje. São aqueles que padrões de desempenho e qualidade, até o que está escrito aí no inciso 2º do artigo 3º. Mas a novidade desse decreto é que ele traz a definição de bens e serviços especiais. Que logicamente você pode pensar, poxa, o quanto que isso avançou? Porque em teoria o que não é comum ele é especial. Então acabam sendo quase, você pega aquele diagrama de venha, aquela coisa que criancinha faz, né? São excludentes, o que não é um é outro. Então o que adianta? Primeira coisa, esse decreto, ele foi feito com um pezinho no que a gente tem hoje de regulação legal e com outro pé na nova lei de licitações. Pra quê? Pra quando essa lei vier, e eu espero que esse ano ainda seja aprovada, esse decreto está com as práticas totalmente aderentes ao novo regramento e não precisar construir o mundo de novo, tá? Então quem traz exatamente essa definição de bens e serviços especiais? O PL 1292, que é a nova lei de licitações e que coloca o quê? A alta heterogeneidade ou complexidade técnica como fatores essenciais pra eu considerar esse bem ou esse serviço como especial. E nessa condição ele não estaria sendo licitado por pregão. E aí o que isso, de repente, pode mudar ou pode trazer de mais ferramental a esse decreto? Imagine que você é dono de uma empresa de engenharia, por exemplo. E aí você se depara com um órgão público fazendo um pregão pra um projeto super complexo mesmo de engenharia. E que, de repente, não é, nesse caso, o menor preço ou decisivo pra trazer a melhor contratação pra seara pública. Nesse caso, minimamente, uma eventual impugnação digital vai poder tomar por base aqui o inciso terceiro e dizer, olha, por ser um serviço de alta complexidade técnica, ou seja, o projeto em si, ele tem tamanha complexidade que eu não vou poder fazer essa licitação via pregão. Então, essa intenção aqui, no fundo, é pra dar uma segurança a maior para o mercado. Mas se atentem, vamos lá pro final do artigo terceiro. Se a gente pegar os parágrafos primeiro e segundo, o que a gente tem? É que a classificação de um bem como comum ela não é perene ao longo do tempo. Vou te dar um exemplo. Dá uma olhada lá, antes de começar o vídeo, eu coloquei, falei, André, qual que é o artigo? Ela falou assim, artigo 45 da 8666. Lá dizia o seguinte, quando a administração pública, você quiser um bem de informática, você tem que fazer uma licitação técnica e preço. Ou melhor, técnica, né? Só não pode ser menor preço. Ou seja, se eu quisesse um computador, eu não poderia licitar por menor preço. Mas entenda, eu estou falando de 1993. A administração pública, ela nem tinha computador ainda naquela época. Muitos órgãos foram informatizados em 2000, 2000 e pouco. Então, comprar um computador em 93 era uma coisa de alta complexidade técnica mesmo. E o menor preço não era a melhor linha de ação para administração. Agora hoje, vai você comprar um computador aí por técnica e preço. Prepara teu nome para se responder alguma coisa, viu? Porque hoje é cedisso, é conhecidíssimo que você tem que licitar por pregão esse tipo de objeto. Ou seja, o computador mudou? Não. Ele continua complexo, de certa forma. O que mudou? O modo como o mercado entende e vende esse computador. Então, o que hoje é um bem ou um serviço comum pode não ser daqui a cinco anos. Por isso que tem o parágrafo primeiro. Eu classificar um bem ou serviço comum nunca vai prescindir de um exame predominantemente fático, que quer dizer do caso concreto, do fato concreto que eu estou olhando no processo, e de natureza técnica. Essa é a primeira coisa. A outra coisa que coloca, né? Bens e serviços que envolverem o desenvolvimento de soluções específicas, de natureza intelectual, científica e técnica. Aí você pode perguntar para mim, professor, pelo amor de Deus, um serviço intelectual, eu posso contratar por menor preço? Cara, depende do teu nível de exigência, pode sim. Eu não disse aqui antes, eu fui diretor de compras da Câmara dos Deputados por uns seis anos. E lá passa todo tipo de processo. Uma vez eu peguei um processo que queriam contratar treinamento. Treinamento hoje, né? Está no artigo 13, 866, aquele serviço técnico e profissional especializado. Só que para justificar o preço, o cara que instruiu falou assim, olha, para justificar o preço tal, eu coloco aqui mais cinco propostas de empresa com um serviço análogo que me atende também. Eu falei, pô, se o cara tem seis empresas que oferecem um serviço que atende, a competição é viável. Então, entenda, é um serviço intelectual, mas a competição é viável. E se a competição é viável, não é inexigibilidade de licitação, é licitação sim. E se esse bem for comum, ele ainda é pregão. Outra coisa, né? Você tem a... Imagine que eu vou contratar, e aqui, atrás da câmara, está uma amiga minha aqui, eu vou te contratar. Parece que eu estou olhando para a câmara, eu estou olhando para ela aqui. Eu vou contratar você para escrever um livro. É intelectual, totalmente. Só que você, você trabalha com oito editoras. Você, entre aspas, por favor, você se vende para oito editoras que te comercializam. A editora A vende você para mim por 50 mil reais, a B por 60 mil, e por aí vai. Então, acaba que você mesmo está deixando, dando aso, a que haja uma competição em cima da sua expertise. Então, você também acaba comoditizando o seu insumo intelectual. E aí, a competição é viável também, e se o bem ou serviço for comum, é pregão. Então, acaba tendo uma dilação em termos de maturidade nessa concepção. Não pense, ah, é intelectual, então não é pregão. Não é por aí. A maturidade é maior nisso. E eu queria voltar um pouquinho para cima aqui, no artigo, e agora passar para a Andréa para você falar de uma definição singela, que está no inciso quinto, se eu não me engano, que vai falar sobre lances intermediários. É pequena, mas eu acho que cabe um esclarecimento. Andréa. Nem tinha essa definição antes. Foi colocado ali porque já existia isso no sistema eletrônico hoje, que são os lances intermediários. Eu vou tentar explicar aqui, porque houve, pelo longo que eu tenho, assim, de histórico, ninguém sabe o que é esse lance intermediário. Se eu tenho menor preço hoje, vamos dar hipoteticamente 100 reais hoje. Eu tenho um fornecedor abaixo dele aqui. Esse fornecedor não sobe o preço. Então, ele dá um lance que é o lance menor que o dele mesmo. Então, esses são chamados lances intermediários. Ele nunca ultrapassa o menor preço, que seria o 100, e ele fica no dele. Vamos dizer que eu tenho 100 reais aqui e tenho 105 aqui. Eu não dou 99 reais aqui, eu dou 104. Então, eles são chamados os lances intermediários. Por que existiu isso? Entendi. O meu lance, imagine que eu sou um licitante. Perfeito. Eu dei o lance de 105 reais. 105. Tá? Você é outra licitante. Eu tenho. Você deu o lance de 100. Eu sou o menor preço. Você está ganhando. Estou vencendo. Só que você, o lance de 105, é o intermediário. Ou seja, você deu lá 104. Você não ultrapassar. Eu não posso abaixar o meu valor. Você abaixa o seu próprio preço. Sem ganhar de você. Sem ganhar. Você não abaixa o seu menor preço da licitação. Por que existe isso? Dois motivos, assim, que eu posso dizer agora. Um, pode ser um preço muito baixo aqui que o fornecedor não consiga competir com esse preço. Vamos dizer que o preço estimado seria 80 mil. Aí ele entra lá, coloca 20 mil reais aqui. Eu não tenho condições de ficar com esse preço aqui. De colocar 19 mil, 15 mil. Porque o estimado são 80 mil. Então, ele está de acordo com o que ele pode vender. Então, o que vai acontecer? Ele fica dando lá 70, 69, 65. Então, ele começa a competir no lance intermediário dele mesmo. Ele nunca ultrapassa o menor preço. Ou porque ele já sabe que aquele fornecedor não tem condições de preço. Ele não tem como subir. Um coelho. Eu não queria falar coelho, mas vou falar. É o coelho mesmo. Tá, vou falar. É aquele que aterriza o preço, que macula uma licitação toda. Eu não queria falar, mas você já falou. É aquele, eu tenho um preço estimado de 80 mil, ele aterrizou o preço, colocou 15 mil reais. Como é que os fornecedores, todos abaixo desse 15 mil reais, vão competir hoje? Compete pelo lance intermediário. Então, ele vai competir sempre no intermediário hoje. Então, a gente colocou essa definição porque nunca houve essa... Sabiam que existia, a gente explicou por infralegal hoje, a gente tem uma regra infralegal explicando isso. Então, a gente achou mais inteligente fazer na norma mesmo para sedimentar. E o segundo ponto importante, eu acho, de falar, por que ele está existindo o lance intermediário explicativo? Porque a gente vai ter depois, o Renato, a gente vai entrar no modo de disputa aberto e fechado, os modos que tem de envio de lances e eles vão ter as características de eu conseguir fazer os percentuais de desconto ou intervalos entre lance dentro dos intermediários e dentro do menor preço. Então, essa definição singela, mas ela vai se tornar importante ao longo do processo todo. a gente vai ter